Se vocês vão curtir um videozão na linha de trem, hoje eu vou pegar essa pista aqui, ó. Mas vai ali pra baixo, hoje nós vai sensando. Vamos descer ali pra pista, ver o que nós vai arrumar. E o sinistrebinho, então, nem vi eles. Eu nem vi eles, eu tenho que ir lá. Nossa, eu tô rodando um pinhão na pista aqui. Vixe, olha o carro abandonado ali, rapaziada. Vamos lá ver igual esse carro abandonado, você é louco. Deixa eu atravessar essa rua aqui, peraí. Dá 10k de like, hein, mano. Vocês é embaçado, filho. Mano, olha o carro abandonado aqui, pai. E aí, qual foi desse carro? Será que tem gente aqui dentro? Mano, olha o carro abandonado, fumezão, pai. Olha aqui. Não dá pra ver, não dá pra ver nada, mano. Peraí, eu vou colocar o flash do celular naquele carro ali. Vou colocar o flashzão aqui, pai. Trouxe outro celular. Vamos ver se a gente consegue enxergar lá dentro. Nossa, mano, é lacrado, fumezão lacrado, pai. Parece que não tem ninguém dentro do carro não, família. Você é louco, vamos sair fora daqui, pai. A Nessa começou a me seguir no Insta, é nóis. Agradece. Só o cara passando devagarzinho. Tá entendendo nada, né? Você não tá entendendo nada. O cara ficou olhando, pai. Você é louco, vamos vazar daqui. Vai dar ruim. Salve. Salve, mano. Vou beber uma água. Espera aí. Não fala de água, não, velho. Dá mó sede, mano. Não sei se ficar falando de água. Eu já tô com a boca seca, já, mano. Não sei. Não adianta vir querer pá, não. Pietro, um beijinho na nádega, esquerda. Só na esquerdinha. Vai falar que vocês não sentem a coceirinha. Sente que eu tô ligado. Não adianta querer me enganar, não. Lá ele. Deixa o pedestre. Vocês gostam, né? Da fuleiragem, vocês gostam, né? Da fuleiragem, vocês gostam, né? Toque é nóis, mano. Um beijinho na nádega, esquerda. Olha o cara na baladinha. Fica vendo. Eu vou ali na frente da casa dele, ali, ó. O cara tá fazendo mó festa na goma dele. Ih, desligou a música. Peraí, peraí. Eu vou acostar ali. Eu vou acostar ali. Dá pra ouvir, dá pra ouvir a música dele aí? Dá pra ouvir a música dele aí? Ó. Dá pra ouvir a música dele aí? Ó. Pega a visão, pega a visão. Pá. Ó. Pega a visão, pega a visão. Pá. Eita, pego. O cara viu, cuzão. Eita, porra. O cara viu, o cara viu, o cara viu, o cara viu. O cara saiu pra volta. Fudeu, fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu. Eu sabia que ia dar merda, ó. rapaziada, vixi, um cachorro eu ia descendo esse bagulho aqui vamos brincar aqui nesse brinquedo enquanto isso eu vou balangar aqui vou ler uns comentários chamando privado cadê os dogs? tá lá pra baixo vai lá ver eles agora vixi, é um carro descendo aqui o cara não vai entender nada será que esse maluco é o It que tá no balancinho vixi, mano, vinte e poucos halter cuidado com o dog, vou tentar passar a mão nele vem aqui, vem menininha, boazinha menininha, boazinha menininha, boazinha fiz amizade com a mãe do Sinistrebinha se liga, pai é monstro ou não é? valeu, mano, quarenta halter tá prela, vamos bater as metas, tio vai ter os cortes no YouTube se inscreve lá DJ, gostoso, gostoso é o seu lindão um beijo na nádega esquerda no Brasil, aqui é 1h37 Brasil vou te pegar, vem, encosta vem me pegar aqui, ó olha o tanto de tijolo aqui, rapá o bagulho é doido cê tá ligado? doido cê tá ligado? vou te buscar, tô descendo aí encosta, encosta, encosta cadê? cadê? falou o mano, falou o mano que tá vindo, vai aqui vir me pegar vamos ver ele cadê tu, boy? cadê tu? vou lá, cê vai ver, tô indo vou lá vamos trocar ideia com esse cachorro aqui tá pega, vamos trocar ideia, bosta olha o tamanho dos cachorros meu Deus, Robert vixi, rapaz vixi 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 nossa, nossa nádega esquerda tá ligado vou beber uma água nesse caminhão aqui verdade deve ser água podre e véia mas eu sou raiz menino de quebrada vou tomar água podre e véia do caminhão vixi tem até mangueirinha deve ser daquelas bem ruim mesmo Ó Nossa, eu vou tomar essa água Não tô nem aí se eu pegar uma bactéria Peraí que eu vou beber essa água Vocês vão ver se eu não vou beber Nossa, que água ruim, mano Nossa, que água zoada Vou pegar um bicho e uma bactéria Com a outra de vocês Samuel, também me seguiu no Insta, mano É nóis, tamo junto, salve Salve, salve pra todo mundo Tu fuma? Não, mano Muito pelo contrário Faço academia, cuido da minha saúde, da minha vida Esse bagulho de cigarro e bebida Não é minha praia, não Eu tenho amor à minha vida Quero viver até uns 100 anos Terzinho aqui, ó, tamo com a bater na meta, hein Já tentei, vou nada Ó o cachorro ali Vou pra lá, mas não Ó lá, ó lá A cara da confusão O caramelo da confusão Mano, aqui tem muito cachorro, véi Cê é louco Já mijou, mano Só porque você falou Me deu vontade de mijar Acabei de tomar água ali do 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 caminhão Me deu vontade de mijar agora Insana Vixe, ó uma pessoa vindo lá, ó Ó a Luizinha, ó a Luizinha, ó a Luizinha Tá vindo um doido, filho No meio do mato também Não é moto, não É gente com flash de celular andando Cê é louco? Vou lá aloprar essa pessoa Vou lá aloprar Vou lá aloprar Vou lá ver quem que é esse louco aí Andando duas horas da manhã na rua sozinho Vou perguntar aí, tio O que cê tá fazendo na minha quebrada? Aqui quem manda aqui sou eu, filho Sai, vaza Perigoso, irmão Andar na rua sozinho Achei que era só eu, mano O cara nem deu moral O cara deve tá em choque, pai Achando que vai ser assaltado Deixei pra lá Pra não deixar o maluco com medo Salve Mano, eu não fumo, pai Pode crer, truto Meu Deus do céu, velho Essa campainha Eu vou ali quietinho Sem fazer guela Eu vou apertar essa campainha Essa live chegar a 700k Vou mostrar pra vocês Vou fazer menos barulho agora Pega a visão, pega a visão E vai ser aqui, ó Cê é louco, cachorro Se bater 700k Eu vou voltar aqui Vou apertar essa campainha E vou sair a milhão, pai A milhão Você tá indo pra casa? Não Mas eu vou encerrar a live aqui Eu vou subir aqui nesse trator Vou subir, vou subir, rapaziada Pera aí Vou amarrar minha calça Vou subir Pera aí que eu vou subir aqui Vou subir nesse trator Da Volvo Volvo, me patrocina Vixe, rapaziada Subi no trator do mano Subi, subi Vou colocar meu óculos aqui, ó Salve, William É nóis Quem não tá me seguindo Já me segue Que essa é a chance Amanhã não vai ter live Eu vou avisar no Instagram Quando eu tiver live Então me segue no Insta Só entrar no meu perfil aqui Vai tá o Insta lá Só me seguir Que eu vou avisar Quando eu tiver E uma hora Demorou? Cês encostam Beijo no coração Na nádega esquerda De todo mundo É nóis Fui, rapazi Guau Fui, rapaziada Cês encostam Cuau, te ae pro você Ai, cês encostam Ai... É nóis É nóis